Olá, terráquios ou não, quem vos fala é a Sil, com Y e dois L's, tá? Só pra fazer frescurinha. Se vocês acharam os dois vídeos anteriores assustadores, preparem-se, porque lá vem bomba, senta que lá vem história. Agora é um assunto que eu gosto, que é fotografia. E na era vitoriana, no século XIX, a fotografia foi a época que ela realmente ganhou campo. Apesar de ser uma coisa muito cara, de só famílias ricas poderiam ter, ou a nobreza, mas ela começou a se popularizar. E se você pegar fotos vitorianas, eles estão todos sérios. Não tem uma foto de alguém sorrindo. Diziam que era pra esconder a falta de dentes ou os dentes feios, mas não. Não era fino ficar rindo. Pessoas de bem faziam aquela cara séria. Só era permitido rir artistas de teatro, de circo, ou artistas de palco, como eles diziam. Uma pessoa respeitável não ria na foto. Então, era tudo assim. Não pegava bem. Aliás, deixa pra lá. Melhor não falar. Então, se popularizou tanto que toda a família tinha suas fotos, as famílias mais abastadas, foto de criança. E eles faziam, geralmente, aquelas fotos em grupos, de família. Até eu tenho uma foto da família da minha mãe, os meus avós, meus tios, assim. É a foto mais bonita que eu tenho deles. E isso durou por muitos anos. Entretanto, tem um detalhe. Será que eu posso falar no YouTube? Você não vai me cortar, YouTube? Você não vai me cortar, YouTube? Enfim, eram as fotos mortuárias. Eles montavam grupos com o finado fazendo parte da cena. Os vivos e o finado num grupo. E a coisa evoluiu tanto que existiam fotógrafos especializados nisso e pessoas especializadas em arrumar o falecido pra parecer vivo na foto. sabe? Cabelo, maquiagem, roupa, tudo. Aliás, os vitorianos, eles tinham um culto e um respeito, um medo da morte que era meio assustador. então, se pensa, sua avó faleceu. Vai a família inteira se arruma, põe a véia lá e tira a foto com a véia. Só que, em alguns casos, não dava pra abrir o olho. Então, o fotógrafo fazia um trabalho minucioso de pintar como se o olho estivesse aberto. Eu tenho aqui vários exemplos. Vou tentar mostrar pra vocês. Por exemplo, essa mocinha que tá em pé não tá viva. essa aqui já dá pra perceber um pouco. Essa também. O menininho. Agora, como é que eles faziam o morto ficar em pé? Então, como eu te disse, existiam fotógrafos que se especializaram nas fotos mortuárias. Então, eles faziam suportes pra encaixar a pessoa pra pessoa ficar em pé. ou ficar sentada. Então, essas eram as fotos mortuárias da era vitoriana. Mas, isso não é tudo. Existia uma época que, pra fazer graça, não podia rir na foto, mas, podia tirar foto sem cabeça. guias. Era uma foto da pessoa com a cabeça na mão, com a cabeça no colo. Um casal e a mulher segurando a cabeça do marido. Isso era feito através de um extremo trabalho, porque hoje em dia você pode fazer isso com facilidade no Photoshop, mas naquele tempo não tinha, né? então eles tiravam várias fotos da pessoa e eles faziam a montagem tudo manualmente, até sair a foto da besta com a cabeça na mão. O senso de humor britânico sempre me pareceu meio estranho, mas tudo bem. bizarro, no mínimo. E tem mais um detalhe interessante. Para fazer uma foto, a coisa toda, o processo todo, levava 30 minutos. E eles ficavam 30 minutos na mesma posição. Penso eu que a cara de sério também era a cara de saco cheio, né? pensa, se ficar meia hora. Vamos combinar, né? Gostou do assunto? Eu sempre vou trazer alguma esquisitice da era vitoriana. Estou pensando em trazer esquisitice algumas imperatrizes, algumas artistas e algumas também. Gente, a minha cabeça não para. Se eu for fazer tudo que me vem na cabeça, eu vou levar 10 mil anos-luz. Enfim, voilá. Por favor, eu agradeço muito, muito, muito de coração a todos os meus inscritos. não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e quem não está inscrito ainda, por favor, se inscreve, porque a inscrição faz o canal crescer e o like faz o algoritmo do YouTube entender que aquele vídeo está bombando. Então, ele sugere na página inicial para outras pessoas. Está certo, meus vídeos estão meio toscos ainda, mas um dia nós cheguei lá. E quem quiser dar uma sugestão de pauta, todas são muito bem-vindas, tá? Eu aceito todas. Bom, desde que seja algo permitido falar no YouTube, né? Senão, não dá, né? Vocês repararam que eu fiz maquiagem para fazer o vídeo para vocês hoje? É? Acontece. Bacione.